A senhora fazendo favor, a puneta, ae, atenção, 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, é preciso estarmos com os nossos ponteiros alinhados. É preciso estar olhando para cima, para frente, para o alto, onde Deus está. É preciso estarmos alinhados com a Palavra de Deus. Sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós sabemos que o inimigo aí está para nos tentar desviar do prumo, nos tentar tirar da rota. Mas estamos rumo à casa do Pai. Estamos caminhando para as mansões celestiais. Estamos caminhando para o trono de Deus e para o encontro glorioso com o Senhor. Então é preciso continuar, é preciso olhar para frente, é preciso estar alinhado com a Palavra de Deus e com a sua vontade. E nesta série de programas que estamos fazendo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, conversaremos hoje sobre a ousadia para pregar na igreja do primeiro século. É necessário a ousadia para pregar? Sim. É necessário a ousadia para se estar alinhado com Deus, posicionado com a verdade, posicionado na nossa geração com a Palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor quer nos falar através do livro de Atos. Vamos permitir que o nosso coração seja fortalecido no Senhor pela sua Palavra. Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a sua voz. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver aqui que é necessário ter ousadia para pregar o Evangelho. Ousadia é coragem, coragem. É necessário coragem para pregar? Sim, como é necessário. Principalmente porque a Palavra de Deus vai de encontro a todo mal, a toda mentira, a tudo aquilo que o mundo presa. O sistema do mundo busca. E a Bíblia fala, o Senhor Jesus disse, que o mundo jaz no maligno. E as coisas do mundo e a busca do jeito do mundo é maligna. E a pregação do Evangelho é contrária. É remar contra a maré. É ir contra, nadar contra a correnteza. Assim é a pregação da igreja no mundo que nós vivemos. Na geração em que estamos. Nós vamos ver que Pedro, ele foi totalmente mudado, transformado em todo o seu ser, quando o Espírito Santo veio sobre ele. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre Pedro. Olha o que diz Atos capítulo 5, versos 30 a 32. A ousadia de Pedro para pregar o Evangelho. Olha bem, diz assim. O Deus de nossos pais, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aqui, assim que Pedro e João saíram da prisão, um anjo de Deus de noite abriu a porta do cárcere. Eles saíram e o anjo disse, vão lá para o templo, vão e preguem, preguem, cumpram a sua missão. Eles foram, estavam lá pregando, quando foram novamente levados pelo capitão da guarda do templo, agora sem nenhuma violência. E eles, então, foram até o Sinédrio. No Sinédrio foram inquiridos, nós não falamos para vocês não falarem mais deste nome de Jesus. Vocês lançam a culpa da morte de Jesus sobre nós. Nós ordenamos a vocês. E eles disseram, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro continua, então, com esta ousadia dizendo, o Deus de nossos pais, O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Vocês disseram para Pilatos, crucificam, crucificam. Vocês incitaram a multidão para que ele fosse crucificado, pendurando no madeiro. Olha a ousadia de Pedro, diante daqueles homens, com seus olhos, com sua boca rangendo os dentes, seus olhos de ódio sobre Pedro. E Pedro está pregando, e Pedro está dizendo a verdade diante deles. E Pedro continua dizendo, Deus, porém, com a sua destra, exaltou Jesus, a príncipe e salvador. E a chua de Nazaré, a quem vocês mataram, Deus, o nosso pai, Deus, o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, ressuscitou a Jesus. E o exaltou a príncipe e salvador. Príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento. Ora, diz Pedro, nós somos testemunhas destes fatos, e não só a gente, mas também o Espírito Santo de Deus. Pedro sabia que ele tinha de contar com o Espírito Santo para ter esta coragem. Coragem de enfrentar o sinédrio. Coragem de enfrentar aqueles homens cheios de inveja, cheios de ódio. Pedro, aqueles homens que estavam vivendo de si para si, aqueles homens que estavam ali no templo, mas de Deus mesmo nada conheciam. Aqueles homens que ali estavam e que rejeitaram a Jesus, que o acusaram e realmente o entregaram à morte de cruz. Mas Pedro está dizendo, olha, Deus o ressuscitou dentre os mortos. O ressuscitou e fez dele príncipe e salvador. Ele é o Messias. Ele é o Messias prometido. Ele é o Messias do Antigo Testamento. E nós vamos ver aqui que quando eles falam, quando Pedro fala com tanta ousadia, com tanta coragem, de onde veio essa coragem para Pedro? Ele diz, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus e também o Espírito Santo. Então, vamos ver o parecer de um dos principais dos judeus, um dos doutores da lei, um dos principais mestres da faculdade teológica de Jerusalém, Gamaliel. Gamaliel, que foi professor de Paulo. Em Atos 5, 33 a 35, nós lemos, Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinedre, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, Mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, Israelitas, atentai bem no que i desfazer a estes homens. Bem, enquanto eles estão cheios de raiva, cheios de furor e querendo matar Pedro e João, Levanta-se um mestre, levanta um moderador, Levanta-se alguém respeitado pela comunidade em Jerusalém naquela época, Gamaliel. E diz, olhem bem, cuidado com o que vocês vão fazer. Cuidado com aquilo que vocês vão decidir hoje. Prestem atenção. É tão interessante vermos pessoas sábias em momentos delicados trazerem palavras de conselho. Palavras sábias. E Gamaliel vai trazer exemplos de pseudo-cristos. Aquela época que eles viviam, era a época que, de acordo com os escritos de Daniel, no capítulo 9, fazendo exatamente as contas do tempo que Daniel disse que apareceria o Messias em Jerusalém, era aquela época. Eles perguntaram para João Batista, Tu és o Cristo? Ele disse, não, eu não sou. Ele vem depois de mim. Eu vos batizo com água. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Mas, quando prenderam Jesus, o sumo sacerdote perguntou, Conjuro-te perante o Deus vivo. Tu és o Cristo? E Jesus disse, Tu o dizes? Jesus não negou. Ele disse, eu sou. Eu sou. Eu sou o Cristo. Eu sou. Então, Gamaliel, ele vai lembrar de, naquele momento histórico, há dois mil anos atrás, quando era para surgir o Cristo, quando a Escritura mostrava o tempo em que ele haveria de surgir. Então, Gamaliel diz o seguinte, nos versículos 36 e 37 de Atos, capítulo 5, Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Ó, Gamaliel está dando exemplos de Piseu dos Cristos. Ele disse, cuidado. Cuidado com a atitude que vocês vão tomar com esses homens. Preste atenção. Nos nossos dias, levantou-se um homem chamado Teudas. Dizendo que ele era importante. E cerca de quatrocentos homens ficaram do lado dele. Mas ele foi morto. E esses quatrocentos foram dispersos. E ele continua dizendo, depois se levantou um Galileu, chamado Judas. No tempo do recenseamento, levou muitos consigo. Ele não falou quantos. Mas disse, ele também pereceu. E todos foram dispersos. Então, Gamaliel vai trazer uma palavra de orientação. Para que refletissem sobre esta causa. Atos capítulo 5, 38 a 39. Lemos a continuação da palavra de Gamaliel. Agora vos digo, dai de mão a estes homens. Deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los. Para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Gamaliel, então, diz, olha, teve-se Judas, teve-se Teudas, homens que se disseram ser o Cristo. E tudo já acabou. Eles morreram e acabou. Mas, cuidado com o que vocês vão fazer com estes homens. Olha, foi um anjo que abriu a porta da prisão. Olha, eles estão curando enfermos. Eles estão operando grandes sinais em Jerusalém. Olha que esta seita dos cristãos, ou os que seguem este caminho de Cristo, estão se multiplicando em Jerusalém. Cuidado. Se isso for de homens, vai acabar. Vai passar. Não vai para frente. Mas, se for Deus, cuidado, para que vocês não sejam achados lutando contra Deus. Lutando contra Deus. Lembra da história de Esther? Na história da rainha Esther, havia um homem que se pôs contra os judeus, que queria matar os judeus, que queria acabar com a nação de Israel. um homem chamado Amã, a Gagita, um homem amalequita, descendente dos amalequitas, Amã. E aquele homem tinha ódio, raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava quando ele passava. E ele não quis matar apenas o Mardoqueu, mas toda a nação de Israel. Só que ele não sabia que Mardoqueu era primo da rainha Esther. E que a rainha Esther era judia. Ele não sabia. Então, quando ele planeja matar, Deus faz algo tão inusitado. Naquela noite, quando ele levanta uma forca de 50 metros de altura. Gente, 50 metros de altura, imensa. Imensa. Nós podemos dizer aqui, quase um prédio de quase 20 andares. imensa. 40 andares. Muito alta aquela forca para Mardoqueu. Mas ele planejou, e bem cedinho, pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. E naquela noite, o rei não dorme. Não consegue dormir. Cantam e trazem coisas para distrair o rei. Ele não consegue dormir. Então, ele diz, ó, leia para mim as minhas crônicas. E eles começam a ler o que foi acontecendo durante o seu reinado. E eles leram lá quando Mardoqueu avisou o rei que tinha dois eunucos querendo matá-lo. E então, averigou-se o caso que realmente procedia, aquele golpe aconteceria. e o rei foi livre. Os dois eunucos foram mortos. Mas o rei perguntou, o que foi feito para honrar este Mardoqueu? O que nós demos para ele? Ele salvou a minha vida? E falaram, não, não demos nada para ele. Não fizemos nada, ele não ganhou nada em troca. E então, amanheceu o dia e o rei disse, quem está aí fora? Ah, é Amã. Amã tinha vindo pedir para enforcar Mardoqueu. Mas antes que ele pedisse, o rei disse, Amã, o que você acha que podemos fazer para um homem a quem eu quero honrar? Quero honrar uma pessoa. Ele pensou, sou eu, o rei quer me honrar. E ele imaginou uma coisa muito grande. se o rei quer honrar alguém, põe as roupas reais neste homem, a capa do rei, a coroa do rei e que ele monte no cavalo do rei e os príncipes mais chegados, os príncipes mais nobres do rei vão puxar o cavalo e dizer, assim se fará o homem de cuja honra Deus se agrada. O rei achou legal, muito bom, faz isso com o judeu Mardoqueu que se assenta na minha porta. Logo com Mardoqueu. Ele pensou que era para ele e era Mardoqueu. Então, quando ele faz isso, veste o Mardoqueu e ele vai puxando o cavalo dizendo, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Quando ele chega em casa de cabeça coberta, morrendo de vergonha, chorando com raiva, com ódio, a esposa disse, olha, se esse Mardoqueu é do povo de Israel e você começou a cair diante dele, prepara, ele vai continuar subindo e você vai cair. E, realmente, no dia seguinte, nós vamos ver é o Amã que vai ser enforcado naquela forca que ele levantou. Ou seja, o que Gamaliel está dizendo é o seguinte, se esta obra é de Deus, vocês vão ser achados lutando contra Deus. Cuidado, cuidado. Assim como na história de Amã. Amã se coloca lutando contra Deus, a esposa diz, se ele começou a subir e você ia cair, não tem mais jeito, ele vai continuar subindo e você vai perder. É isso que Gamaliel está dizendo, se esta obra é de Deus, ela vai prosseguir. Se esta obra é de Deus, ninguém vai segurar, nem a morte, nem a perseguição, nem o mal, nada vai segurar. Então, cuidado. Aí, eles concordaram com Gamaliel e veja a alegria dos apóstolos diante da perseguição. Atos 5, 40 e 41 diz, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em um nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha só, chamando os apóstolos, é, não vamos matá-los, mas mandaram açoitá-los. E açoite, gente, não é a varinha do papai e da mamãe. Açoite aqui não é uma liçãozinha de moral com alguns vergonhos, era para valer, era machucar para valer. Açoites. Foram açoitados, foram maltratados, foram torturados ali com açoites e os mandaram embora. Mas os discípulos, ao invés de ficarem, ah, está doendo muito, ah, estamos sofrendo por causa de Cristo, ah, é isso que é seguir a Cristo, é apanhar, é sofrer, temos de apanhar. Não. Eles se retiraram do cinedro, fazendo o quê? Glorificando, regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer por Cristo. A gente sempre fala que quando você toma o cálice da ceia, o cálice com suco de uva e você toma, nunca você tem aquele cálice completamente vazio. Fica uma gotinha, sempre é uma gotinha que fica. Mesmo que você, para você tirar aquela gotinha, só se passar o dedo, a língua ali dentro, fica aquela gotinha. O apóstolo Paulo nos diz que resta ainda um pouco das aflições de Cristo para a igreja. Resta um pouco das aflições. A perseguição ficou aí. Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Se odiaram a mim, odiarão a vocês. Sabe por que que perseguem Israel? Não é por causa de Israel, não é pelo povo judeu ser judeu, não é por isso. É por causa desta palavrinha, Deus. 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 O Deus de Israel. Sabe por que somos perseguidos? Esta palavrinha, Deus. Jesus. Yeshua de Nazaré. Jesus, o Cristo. Cristo, a perseguição é ao Senhor. A perseguição é uma rejeição ao Senhor. É uma guerra declarada ao Senhor. Enquanto estivermos aqui, enquanto o mundo ainda estiver padecendo por causa do pecado, nós sofreremos perseguições. Perseguições. A igreja sofrerá perseguições. mas está chegando o dia quando Jesus virá, quando o Senhor vai aplicar a sua justiça em toda a terra. E então toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. esse dia está perto de chegar. Mas é tão maravilhoso podemos hoje anunciar que Jesus é o nosso Senhor. É o nosso Salvador. Você já fez isso? Ele já é o seu Senhor? Ele já é o seu Salvador? Ah, não se importe com lutas. Lutas, quem não tem? Quem não tem? Ricos? Tem. Pobres? Também. Bonitos? Tem. Feios? Também. Inteligentes e intelectuais têm lutas e analfabetos também. Assim, todos, grandes e pequenos, crianças e velhos, todos têm lutas. Mas nós temos a certeza da vitória em todas as lutas. Temos prova disso. Amém? Vamos orar? coloque sua vida diante do Senhor. Coloque o seu coração agora e diga, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Dá-me a coragem para anunciar o teu nome e a tua vitória. Feche seus olhos, couve a sua fronte, se for possível se ajoelhe. Entregue agora a sua vida a Jesus, dizendo comigo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração e te clamo pelo teu perdão. Perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me de todo pecado, de toda injustiça, de todo mal. Dá-me a tua graça para viver na tua presença, para glorificar o teu nome, para andar em teus caminhos, para fazer a tua vontade. Lava-me, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação e coragem para te seguir, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, andar na presença do Senhor, viver para a sua glória, ter coragem para ser um cristão, levantando esta tocha, a tocha da vitória do Senhor, da vitória da verdade. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá, Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto